Como vocês se lembram, nessa franquia Memorabilia Marketing, a gente faz um tracking de algum comentário, de algum insight, de algum registro que a gente fez há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma viagem que eu fiz para Nova York, como sempre no final de ano, e eu vou contar para vocês o que eu vi naquela viagem, o que aconteceu. Eu começo me referindo a uma frase de uma cantora, que por sinal, naquela viagem, a gente acabou indo ouvir uma noite no Jazz Club Iridium, a Ruth Brown. A Ruth Brown dizia, sou do tempo que as pessoas preferiam o uísque envelhecido, e daqui a um pouquinho eu conto para vocês por que ela falou sobre o uísque envelhecido. O ano era de 1997, quando eu escrevi este texto. No final do ano anterior, 1996, eu e a minha família, a gente sempre viajava junto, acabamos testemunhando a maneira tosca, medíocre, burra e acima de tudo desrespeitosa, que brilhantes publicitários brasileiros acabaram tratando um dos maiores ícones da história da comunicação do Brasil. Antes de fazer a viagem, a gente acabou de concretizar um processo, e isso aconteceu praticamente na última reunião. Era um dos projetos de novas agências que a gente estava fazendo, e eu fui viajar com aquilo na cabeça. Aí a gente fez a viagem, foi para Nova York, e no avião de volta, e após o Réveillon, eu fui escrevendo o seguinte texto. Meus primeiros minutos do novo ano, sempre junto com a Catinha, com a Jônia e com o Fábio, naquela época a Jônia e o Fábio não eram casados, foram no Motown Café, na cidade de Nova York, na 57th Street. Uma noite de muitas atrações, além de constatar que os restaurantes temáticos continuam, eu descrevia naquele texto, todo o vapor, como uma forte tendência, mas dois momentos naquela noite acabaram prevalecendo sobre todos os demais, naquela noite de 31 de dezembro. O primeiro, no Motown, quem estava lá, o The Miracles, um conjunto famoso que nos anos 60 invadiu o Hit Parade, e acabaram emocionando os moços da época, onde eu me incluía, com muitos sucessos, e um sucesso muito especial, que acabou se constituindo num dos hinos da juventude, e cantado em todas as horas de paz pelos soldados americanos no Vietnã. Não sei se vocês se lembram, né? A música dizia, So take a good look at my face, You see my smiles look out of place, If you look closer, It's easy to trace the track of my tears. Isso mesmo, se você já passou dos 40, sabe que eu estou falando do The Track of My Tears, uma composição imortal do Tarplin, do Moore e do Smokey Robinson, né? Então esse foi o grande momento daquela noite. O segundo, e naquele lugar, né, convivendo com pessoas de diferentes países, né, pra Nova York, no Réveillon, vai gente de todo mundo, né, a certeza de ver que a gente estava caminhando definitivamente pro mundo de nichos, onde as pessoas cada vez mais se aproximavam e se juntavam, e isso continua até hoje, por afinidades, né? E eu dizia naquela época, né, que as empresas que continuarem desconhecendo esse fato definitivo e irreversível terão problemas crescentes pela frente, né? E aí aconteceu um fato extremamente surpreendente naquela noite de 31 de dezembro de 1996 e já virando pra 1º de janeiro de 1997. Dentre as pessoas que estavam naquela noite no Motown Café, tinha um casal que chamava a atenção de todo mundo, né? Todo mundo parava pra olhar pra aquele casal, né? Pela maneira solta. 1997, hein, gente? Descontraída e apaixonada. Seguramente o casal mais apaixonado da noite que manifestava por palavras e atos seus sentimentos. Era um casal gay, né? Naquela época, ver isso era uma raridade. Isso mesmo, dois homens de terno, gravata e sancionate, os dois tinham acabado de sair da empresa, né? Executivos, se abraçando, se acariciando, se beijando apaixonadamente na boca, não é? Em meio à família de todas as idades, se não é, muitas crianças com total naturalidade e absoluta aceitação por parte de todos, né? Foi um choque. Não era assim o mundo naquela época, não é? E aí eu pensei, né? E escrevi, definitivamente o mundo mudou e também nenhuma empresa de qualquer setor pode ignorar esse importante nicho que naquela época estava ficando mais claro, não é? Mais transparente, mais visível, não é? E eu terminava dizendo, não é? Eu comecei esse primeiro artigo de 1997 e encerro mesmo com uma frase que eu ouvi no dia seguinte, dia 2 de janeiro de 1997, de uma das divas do jazz, a fantástica Ruth Brown, no Iridium, não é? Após abrir a sua apresentação, recriando antologicamente a música Love Letters, que eu adoro, não sei se vocês gostam, eu gostava muito com o Nat King Cole, não é? Composição imortal do Edward Hyman e do Vitor Young, não é? Eu não sei se vocês se lembram da música, mas a música diz nos seus primeiros versos, não é? Love Letters Straight From Your Heart A Ruth Brown cantou essa música, não é? Ela está dentro de mim até hoje. Eu acabei de ler para vocês os versos, dá a impressão que eu estou revendo a cena, não é? E o que a Ruth contou, não é? Ela contou que dali a alguns dias ela ia comemorar seus 69 anos e que cada vez mais era homenageada e querida por seus admiradores, não é? Mas que não notavam mesmo em relação a outros importantes artistas, não é? Da geração dela, que acabaram caindo no esquecimento, não é? E aí, o que ela fez, não é? Ela disse o seguinte, que ela era do tempo que as pessoas preferiam o uísque envelhecido, não é? Assim, eu terminava aquele meu artigo dizendo, não é? Do ano que passou, trago grandes e felizes recordações, além de momentos difíceis por doenças em família. Naquele ano, meu pai começou a ficar doente, minha mãe ficou doente também, mas depois ficou bem, não é? Mas seguramente o fato que mais me incomodou e que ainda me faz perder o sonho, eu escrevia naquele momento, não é? Algumas noites, foi a forma desrespeitosa, preconceituosa e burra, como aqueles três brilhantes publicitários, não é? Talentos da nova geração, trataram um profissional mega consagrado, que de verdade era o dono da agência para onde eles estavam indo, não é? E que fazia parte de uma geração de pioneiros que abriu todo o território para eles, não é? E eu terminava dizendo, não é? Como descartam e ignoram se a menor cerimônia e nenhuma inteligência, profissionais de mais de 40 e 50 anos, sob a alegação que estão velhos e desatualizados, ao invés de procurarem aprender e crescer com eles, aproveitando toda a experiência e conhecimento que esses profissionais trazem. E aí eu terminava esse texto dizendo o seguinte, né? Naquela época, 1997, infelizmente hoje no Brasil, constata-se essa atitude de forma mais forte e dramática no mercado publicitário, onde grandes talentos, comandando importantes agências de publicidade, ou por insegurança, ou por perversão, ou por medo, restringem sua equipe de colaboradores e fornecedores a pessoas de suas idades e até, mesmo em muitos casos, pessoas mais jovens que eles, não é? E na conclusão eu afirmava, nada contra os jovens, mas assim como Ruth Brown, eu também, como as demais pessoas sensíveis, inteligentes e maduras, modéstia à parte, sou daqueles que preferem o uísque envelhecido, não é? E recordava da frase, da música do Smoker Robinson, não é? So take a good look at my face. Foi isso que eu escrevi há exatos 21 anos. Corta para hoje, para esse momento que a gente está gravando esse Memorabilha Marketing, não é? 2018. Hoje eu tenho a felicidade de ver pessoas de cabelos brancos voltarem a merecer a atenção e respeito de parcela expressiva dos jovens. Os jovens de hoje finalmente descobriram que só a idade, a vida e o tempo lhes darão uma competência que é essencial para todos os momentos. E mais ainda, em momentos ou em tempos de disrupção que são esses que a gente vive agora, não é? E que capacidade é essa? Que competência é essa? Que só as pessoas de mais idade têm? a capacidade de contextualizar, de olhar para o novo e intuir e compreender mais rapidamente e melhor o que faz e o que não faz sentido, o que é e o que não é relevante. E dentre todas as novidades, quais as que reúnem verdadeiramente possibilidade de pararem em pé e quais as que não passam de chuvas passageiras e de verão. absolutamente irrelevantes e incapazes de se revelarem economicamente viáveis. É isso que finalmente aconteceu. E agora concluo. Já era tempo. O que é o que a gente viva? O que é o que a gente O que é o que a gente Eu já era tempo. O que é o que a gente Obrigado.